Minhas previsões para o WrestleMania 40 que vai acontecer esse final de semana, então vamos lá que é muita luta, então vamos correndo. Primeira luta, Rey Mysterio e Dragon Lee vs. Santos Escobar e Dominique Mysterio. Eu acredito que vai dar Santos Escobar e Dominique Mysterio, porque não dá pro Dominique perder pro pai dele duas vezes no WrestleMania, né? Até dá, mas eu acho que não vai acontecer, eu acho que vamos ter reuturns por aí, etc, vamos ter coisas acontecendo, talvez Andrade entra ali no meio. Eu acredito que Dominique e Santos Escobar levem essa. Bianca Belair, Naomi, Jade Cargill vs. Damage Control. Mano, não vai dar nem pro cheiro pro Damage Control, porque eu nunca vi uma facção feminina tão potente, tão poderosa, tão desgraçada, igual Jade Cargill, Naomi e Bianca Belair juntas. Vai parecer quando você tá jogando um jogo de luta com seu irmão menor e você despluga o controle dele, vai ser nesse naipo. A luta six pack de escadas pelo cinturão indiscutível de duplas. Mas eu acredito que seja nesta luta que nós vamos ter a divisão dos cinturões, porque Michael Cole enfatizou muito que pra vencer tem que tirar os dois, tem que tirar os quatro cinturões de lá de cima da escada. Ele enfatizou demais, então eu acho que vai ser uma dupla vai pegar dois cinturões, outra dupla vai pegar dois cinturões e isso vai fazer com que divida. Quem eu acho que vai levar os cinturões? Eu acho que pro Raw nós vamos ter o Awesome Truth, que é The Miz e o R-Truth. E pro SmackDown nós vamos ter o New Cat Republic. A parte do SmackDown eu poderia colocar Grayson Waller e o Austin Theory, mas eu tô achando que vai dar New Cat Republic. Eu acho que a gente vai ter duas duplas faces. Jey Uso versus Jimmy Uso. Vai dar Jey Uso, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é o pontapé já pra main event Jey Uso ser realmente main event Jey Uso. Pra largar, expurgar e exorcizar todas essas coisas do Bloodline e agora Jey Uso vai ser só Jey Uso mesmo. Agora vamos lá que agora começa os cinturões, né? Gunter versus Semizen pelo título Intercontinental. Gente, eu quero que o Semizen ganhe. Eu quero mesmo. Mas eu não acho que ele vai ganhar. Eu acho que Gunter vai continuar sendo esta coisa gigantesca. Principalmente porque, dado o fato de que muitos dos PLEs estão acontecendo fora dos Estados Unidos, o Gunter não tá podendo defender o título dele em PLE. E eu acho que vai ser esse grande momento dele defender num PLE grande igual o WrestleMania e tudo mais. Então eu acho que Gunter vai permanecer como campeão. Talvez ele venha a perder pro Semizen? Sim. Não no WrestleMania. Rhea Ripley versus Beck Lynch. E aqui eu vou... Ai, Jesus Cristo. Eu já vi algumas previsões de muita gente e todo mundo meio que tá sendo unânime sobre quem vai vencer essa luta. Eu vou um pouquinho mais pela tangente. E eu acho que Rhea Ripley vai perder essa luta. Não que Beck Lynch vá de fato ganhar de Rhea Ripley. Mas eu acredito que Liv Morgan vai interferir na luta pra começar o caminho dela por vingança contra Rhea Ripley e tirar tudo que ela ama começando pelo cinturão dela. Não que a Liv Morgan vai vencer a Rhea Ripley pelo cinturão, mas ela vai causar que Rhea Ripley perca o cinturão pra Beck Lynch. E agora o main event das duplas. The Rock e Roman Reigns versus Cody Rhodes e Seth Rollins. E não faz o menor sentido Seth Rollins e Cody Rhodes vencerem essa noite 1. Não faz. Mas seria o maior, a maior broxada da história da WWE é se Seth Rollins e Cody Rhodes vencerem essa luta. Então eles vão perder e a luta da noite 2 vai ser um Bloodline Rules. Agora vamos pro dia 2 de WrestleMania. Bob Lashley e Street Profits versus The Final Testament. Eu acho que vai dar Final Testament porque eu aqui tô... Isso aqui eu vou prever, isso aqui eu vou dar um chute muito pra cima, tá? Eu acho que o Final Testament vai vencer porque Angelo Dawkins finalmente vai fazer o heel turn dele em cima do Montez Ford. Tem alguns vídeos que o Montez Ford tá colocando na internet que o Angelo Dawkins tá dando assim um parecer de que ele não tá feliz com o Montez Ford. O reality show do Montez Ford com a Bianca Belé, o Montez tá falando muito sobre ele seguir a carreira solo. Então eu acredito que no WrestleMania a gente vai ter o heel turn do Angelo Dawkins. Talvez o Angelo Dawkins e do Bob Lashley em cima do Montez Ford, não sei, tá? Mas o Angelo Dawkins com certeza. E isso vai fazer o Final Testament vencer. Ellen Knight versus AJ Styles. Mano, que field maravilhosa, que field gostosa. É uma field, sabe, simples de digerir. O que você precisa saber dela? As pessoas, esses dois querem se pegar na porrada porque um não gosta do outro e é só isso. Gostaria que isso tivesse uma estipulação? Gostaria, sabe? Tem que ser um TLC, uma Street Fight, alguma coisa parecida. Mas não é. Então vai dar Ellen Knight porque vai dar Ellen Knight. Vocês não duvidem que vai dar Ellen Knight. Agora luta pelo cinturão do USA Championship. Logan Paul, Randy Orton e Kevin Owens. Logan Paul vai reter este cinturão na base da Maracutaia, na base da roubalheira. Mas vai reter. E Randy Orton e Kevin Owens vão acabar se tornando uma dupla depois disso. Se vai ser chamado RKO ao quadrado, R mais KO, RKO. Não sei. Mas eles vão ser uma dupla. Confia em mim. Eles estão produzindo para que esses dois sejam uma dupla e eu quero muito que esses dois sejam uma dupla. Agora luta que deveria ser o main event da noite 1. E o Sky versus Bailey. Vai dar Bailey, gente. Mas, nossa senhora, apostem as economias de vocês. Sabe? Penhora o Celtinha e aposta que Bailey vai vencer. Tá? Bailey vai vencer. Mas com fé em Deus. Vai ser uma luta linda, maravilhosa. Mas Bailey vai vencer. Agora vamos lá pelo World Heavyweight Championship. Seth Rollins versus Drew McIntyre. Mas, gente. Esse aqui. Acho que essa é a luta mais óbvia junto com a luta de duplas do main event da noite 1. Porque vai dar Drew McIntyre com gosto, com fé em Jesus Cristo. Mas vai dar Drew McIntyre. E a luta principal. O main event do WrestleMania. Roman Reigns versus Cody Rhodes. Gente, eu já mudei de opinião sobre essa luta 80 vezes. Não vai. 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 Não vai. Toda essa montanha russa que foi esses últimos 3 meses. Eu já mudei muito de opinião sobre se finalmente Cody Rhodes ia vencer ou não. E dito isso. Com todo esse panorama que nós estamos tendo. Toda essa contação de história que eles estão montando. Eu acho que dessa vez vai. Eu acho que Cody Rhodes vai vencer. Vai finalizar a história dele. Roman Reigns vai tirar um bom tempo da WWE. Mais do que ele já estava tirando. Vai dar uma sumida. The Rock vai atacar o Roman Reigns por algum motivo. Seja porque ele ficou puto por ter perdido. Ou porque ele estava macumunado com o Cody Rhodes. Mas The Rock vai atacar o Roman Reigns. E o Roman Reigns vai tirar um tempo que ele está precisando. Junto com o Seth Rollins também. Que vai tirar um tempo que ele está precisando. E é isso. Cody Rhodes vai vencer. Cody Rhodes finalmente vai acabar com o Reinaido. O Reinaido. Vai acabar com o reinado do Tribal Chief. E aí um bônus. Vai ter cashinho do Damian Priest? Não. Eu acredito que não no Wrestlemania. Mas provavelmente no Raw depois do Wrestlemania. Deixe as suas previsões nos comentários. Porque eu quero ver o que vocês acham que vai acontecer.